A Calourada é uma tradição da PUC. O aluno novato é recebido com todas as informações e estímulos para começar a vida acadêmica com sucesso. Só pelas imagens já dá para ver o sucesso que foi. A Calourada teve na abertura um show de apresentações da coordenação de arte e cultura. Muita brasilidade, ritmo e empolgação. É um momento que a PUC abraça os seus novos alunos, os seus novos estudantes. Ela se organiza, se prepara para poder recepcioná-los e explicar um pouco da universidade. É um espaço novo, eles estão saindo do ensino médio e indo para o ensino superior. Esse ensino superior tem exigências, especificidades, uma forma de funcionamento muito próprio. É muito importante que os estudantes, que assim que ingressam na PUC, eles possam ter um encontro como esse. Do lado de fora, os calouros ainda tiveram à disposição uma mesa recheada no momento de confraternização. Tudo para fazer com que eles se sintam bem acolhidos e à vontade no espaço da universidade. Nós queremos que eles se sintam bem dentro de casa, que saibam que estão em casa. E também para proporcionar um momento em que eles já tenham, desde o início, um conhecimento da universidade como um todo. Primeiro, conhecendo a administração superior, que são os membros da reitoria, que é para isso que nós estamos aqui hoje. E no segundo momento, conversando com seus professores, com seus colegas de curso, com seus coordenadores de curso, nos seus respectivos departamentos e escolas. E são milhares de novos alunos. Cada um chega com a própria história de vida. Luiz Augusto desistiu da matemática em outra universidade para fazer o curso dos sonhos, ciências da computação. E para realizar esse projeto, ele escolheu a PUC Goiás. É uma universidade que tem mais credibilidade, mais renome, né? Que em todo lugar que eu for e dizer que eu estudei na PUC Goiás, eu vou conseguir um emprego. Quem estava morrendo de orgulho do filho era a dona Maria Luíza. A cabeleireira conta que cuidou da casa, batalhando a vida toda e que agora vai formar o terceiro filho. A sensação é de dever cumprido. A senhora ficou orgulhosa de ver o seu filho entrando na faculdade? Entrando na faculdade, graças a Deus, estou mais uma etapa vencida na minha vida. Mais uma etapa que meus três filhos, graças a Deus, esse é o último a formar. Desde o primeiro, o segundo formou também, o primeiro, o segundo e esse o terceiro. Estou feliz, graças a Deus. É por causa de histórias assim que a PUC acaba se tornando mesmo uma família. É a primeira vez que a calourada é feita de forma unificada. Todos os cursos receberam as boas-vindas juntos. E tem outra novidade. É a primeira vez que o evento é realizado no Centro de Convenções da PUC. O Teatro Novinho em Folha, com um palco bem espaçoso e assentos confortáveis. Um dos melhores do país ficou lotado. No passado fazíamos mais por cursos, os encontros, ou por áreas, ou por escolas. Mas, claro, que esse instante de ter uma visão global da instituição, isso é muito decisivo. Isso se enfatiza sob o ponto de vista do conteúdo, mas também deste ponto de vista da convivência com os colegas. Saber das diversas áreas, dos diversos cursos. Enfim, uma visão de conjunto do que está ingressando não é apenas num curso, mas numa grande, importante e pioneira universidade aqui no Centro-Oeste do Brasil. Muito bom ser bem recebido, não é mesmo? Foi nesse evento de boas-vindas que foi dado pontapé inicial para um semestre cheio de estudos e realizações.